Oi, tudo bom com você? Eu sou a Fabiele Bacelar, seja muito bem-vinda ao meu canal. Já quero te pedir para se inscrever aqui no canal e deixar o seu curtir nesse vídeo, porque sempre dá muito trabalho para fazer vídeo, gente. Então, por favor, dá uma moralzinha aí para mim. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma peça da série Fazer e Vender. Essa série tem uma playlist aqui no canal que tem um monte de peças que você pode fazer para vender aí no seu ateliê e elas são rápidas, são práticas, então você tem a chance de ganhar em produtividade, tá? Então, vamos dar uma conferidinha agora na peça que eu vou te ensinar hoje. Viu a peça de hoje? Então, vamos costurar. Então, hoje vamos fazer essa necessaire fofinha que você viu aí na capa. E para fazer essa bonitinha, o que eu estou usando aqui? Eu estou usando uma... Pra que é o nome desse trem, gente? É um carpete de forração, tá? Ele parece feltro, mas é um carpete de forração. Você vê que ele é mais encorpadinho, né? Mais durinho, porque ele tem uma resina em cima dele. Se você não quiser usar o carpete de forração, você pode usar o feltro, tá? Que ele vai dar o efeito também. Eu preciso de alguma coisa que não desfie nas pontas, porque essa peça aqui não vai ter forro, tá bom? E é o que acontece aqui. Eu estou com 29 centímetros por 21. E aí, eu vim aqui nas pontinhas de cima e arredondei com 7 centímetros. Fá, não tenho essa régua de arredondar. Então, marca 7 de um lado, 7 do outro. Põe um prato, uma concha, sei lá. Põe alguma coisa arredondada aqui e arredonda o bicho. E aqui, o mesmo jeito. Marca 7 de um lado, 7 do outro e faz o arredondado da mesma forma. Fechou? Agora a gente vai vir pra isso aqui, ó. Ah, esse carpete de forração vocês acham no site da Estrela Verde, tá? Peraí que eu vou... Isso. Era a tábua que tava fora do lugar. É... E lá na Estrela Verde, você consegue usar meu cupom de desconto, que é o Fá Indica. Vou deixar o site deles aqui embaixo pra vocês. Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar um zíper de 70 centímetros, mas a gente vai usar só meio. Porque a gente tá econômica hoje, amiga. E estou também com um passa-fita que a gente vai usar pra poder fazer uma gracinha aqui nesse zíper, tá? Tem duas formas que você pode usar esse passa-fita. Ah, eu amo ficar tirando essas bolinhas assim, ó. Porque às vezes as bolinhas ainda estão grudadas. Coisa aleatória, gente, nos vídeos. Aí depois suja e eu fico tentando limpar durante o vídeo. Assim. Assim, minha filha. Entretenimento costurístico pra você. Porque a pessoa é desse jeito. Duas formas que você pode usar isso aqui. Você pode tanto dobrar no meio e colocar aqui, tá? Ó. Que vai ficar super bonitinho. Depois que você botar o zíper aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vai dar esse efeito. Como você pode dobrar no meio e colocar aqui no zíper. E quando você vier colocar o zíper aqui, ele vai dar um outro efeito, tá? Qual o jeito que eu vou fazer? Vou botar no zíper. Eu acho. É. Acho que eu vou botar no zíper. Eu sempre fico em dúvida, gente. Porque é muita opção linda. Olha isso. Uma hora depois. Vou jogar no carpete mesmo, tá? Então, vou lá fazer essa costurinha. E já volto. Olha só. Deu super certo. Vou tirar aqui o excesso, tá? E foi uma faixa de 70 centímetros do bichinho. E ele se comportou super bem aqui, ó. Na curva, gente. Gostei. Agora que eu faço aqui. Vou pro... O que seria avesso, né? Aqui nem tem avesso e lado certo, assim. E vou costurar o zíper. Como que eu vou costurar o zíper? Já com a pontinha do zíper aqui, ó. A parte de fora do zíper pro que seria a parte de fora. Então, se aqui for um feltro que tem avesso, né? E tem lado de fora. Você tem que já costurar com o dentinho que seria pro lado de fora, tá? Então, eu vou colocar ele aqui e vou passar a costura, tá? Ó. Arrumando, fazendo a curva com carinho. E vou fazer essa costurinha aqui. Ele tá com uma sobra, tá? O zíper aqui, ó. Metade do zíper, 70 centímetros. E ele vai sobrar tanto de um lado como do outro. Então, eu vou colocar aqui direitinho. Assim, bem arrumadinho. E vou passar a costurinha, tá? Posso, inclusive, passar dessa forma aqui, ó. E passando, e arrumando. E passando, e arrumando. Tá bom? Prontinho. Fiz a costura do zíper, ó. Inclusive, eu fiz desse lado, tá? Coloquei ele aqui. Vim costurando. É normal ele fazer essa parte arredondada aqui pra cima, enquanto você tá costurando. E super funciona. Ficou super legal. Agora eu vou colocar o cursor. Não, antes de colocar o cursor, vamos achar o meio dessa peça? Vamos achar o meio aqui. Vou fazer um pique só aqui embaixo. Bem pequenininho. E aqui em cima, eu vou só deixar com o vinco aqui. Por quê? Eu quero colocar uma tirinha aqui em cima. Porque eu esqueci, gente. Isso eu esqueci, podia ter colocado antes de costurar, entendeu? Mas eu esqueci. Então, como a gente esquece, a gente põe depois. Que eu não gostei da cor, tá, gente? Então, eu vou trocar a cor aqui. Vou usar o tecidinho mesmo. E vou dar um jeito aqui dele ficar bonitinho. Ó. Então, o tecidinho aqui vai ficar com seis por dez. Eu vou dobrar aqui no meio. Seis por dez? Não. Seis. É, seis por dez, tá? Dobrei aqui no meio. Vou passar uma costura aqui e uma costura aqui, tá? Então, vou fazer isso pra eu poder colocar uma tirinha aqui pra gente segurar na hora de puxar, abrir o zíper, fechar o zíper. Então, vamos lá. Ó, prontinho. Fiz a costura. Fiz um retrocesso aqui onde as linhas se encontram. Vou usar a própria tesoura que não tem uma ponta muito fina pra poder desvirar isso aqui, ó. Tá vendo? Rapidinho a gente desvira as coisas. E ajeita pra dar certo aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vamos botar isso aqui, tá? Ó. A pontinha, a gente deixa ela um pouquinho menor. E aqui, ó, na parte do meio aqui, eu vou passar uma costurinha quadradinha. Então, ele vai prender, vai deixar o acabamento aqui na ponta onde tá costurado. E essa parte que não tem costura vai ficar escondida por baixo. Vou fazer essa costurinha e já volto. Pronto, ó. Ficou. Vai ficar com acabamento legal. Agora, a gente vai colocar o cursor, né? Faz aquela pequena oração pra tudo dar certo na hora de botar o cursor. E vem. Vamos lá. Não me abandone. E aí? Tem hora que ele vai assim, que é uma beleza. Tem hora que o bichinho encrenca com a gente. Ó, vou fazer um teste aí que o pessoal falou, ocorrendo o risco de dar errado. As meninas falaram que faz assim, ó. Dá um cortezinho. Enfim. Demorei tanto a botar o cursor que a bateria da câmera até acabou. Ó, vou tentar isso aqui. Isso aqui eu vi no vídeo do Biofelt. Vamos ver se o trem vai funcionar. Funcionou! Muito legal, tá? Cortar a beiradinha. Ó. Certinho aqui. E agora? Agora você tem duas opções, tá? Você pode fazer, colocar o viés, né? O debrum, na verdade. Aqui, ó. Dessa forma aqui. Ou você pode fazer isso aqui. Colocar aqui, ó. Meio do zíper com pique. Colocar aqui. Eu quero essa bolsa bem estilosona. Então, eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Ó. Vou, não vou colocar tirinha aqui, porque essa parte é achatada. Então, eu consigo segurar aqui pra poder abrir. Aqui eu coloquei porque ficava mais complicado, ó. Consegui abrir o zíper, tá? Então, vamos lá. Meio do zíper com pique. Tá? Vou virar aqui, ó. Do lado do avesso. Arruma aí direitinho. Meio do zíper com pique. Aqui eu tô com tecidinho de 6 cm por 24. Vou vir aqui, tá? Ele tá dobradinho no meio, como você viu. Nem precisa de 24, tá? Pode ser 6 cm por 19. Que vai dar super certo aqui. 24 é muito. Então... É porque eu tô reaproveitando coisa que já tava cortada, tá, gente? Mas pode cortar do tamanho certinho. 6 por 19. Então, deixa sobrando 2 cm pra cá, 2 pra cá. E passa uma costurinha aqui pra gente fazer o acabamento dessa peça. Prontinho. Fiz. Vamos cortar agora o excesso do zíper aqui. Tá? Cortei. Agora a gente vira aqui pra frente. E faz aquela dobradura esperta, ó. Dobra aqui. E dobra esse cantinho aqui pro meio. Na diagonal, né? E dobra novamente. A máquina doméstica costura super bem esse carpete de forração, tá? Então, pode ir tranquila que ela vai costurar. E aqui, dobra o pontinho aqui também. E dobra aqui. Pode colocar clipe pra poder segurar. Ou, enfim. Só ajeita aqui pra não ficar nada desfiando. Vai lá na máquina e passa a costurinha aqui. É isso que eu vou fazer agora. Olha só! Olha ela! Que linda ela! A lindo! Essa daqui ficou bem estilosona. Ótima pra guardar o quê? Maquiagem, né? Porque a gente tá com o batom, o pó, a base aqui dentro. Na hora de ter acesso, abre aqui, ó. Olha só que legal. Você consegue uma abertura fenomenal. Fecha de novo. E está tudo guardadinho. Espero, sinceramente, que você tenha gostado da peça de hoje. Se você gostou, escreve aqui embaixo. Hashtag fazer e vender. Quando a pessoa coloca essa hashtag no comentário, eu sei que ela assistiu o vídeo até o final. E eu sempre dou coraçãozinho. Porque eu amo saber que a pessoa assistiu o vídeo até o final. Então, muito obrigada. Compartilha esse vídeo aqui com aquela sua amiga que ama costurar. E te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.